Mano, vocês não tem ideia. Eu consegui, eu consegui, agora eu já tô bem. Graças a Deus, eu já tô bem. Já a gente, já recuperei a bosta e sabe o que que era? Era a bosta da extensão do meu antivírus que não deixava essa bosta. Mano, era o meu próprio antivírus que bugou o YouTube Studio. Eu percebi isso porque eu mudei de navegador e não foi. Então é só isso.